Momento Mastermind da caminhada, eu tô vendo esse livro aqui do Jamil Buquerque, ó A Arte de Lidar com as Pessoas Já ultrapassou a marca de 200 mil exemplares vendidos, você sabia disso? Um dos capítulos desse livro fala muito em diamantes Sabe que todos nós gostamos de diamante, claro Não são só as mulheres, os homens também Segundo o Napoleão Rio, uma das palestras mais assistidas no mundo foi O Acres de Diamantes De Rússio Rússio, qual o é? Eu acho que é isso o sobrenome Ó, isso marca a gente pra sempre Se alguém te dá uma pedra de diamante De mais ou menos 200 gramas Deve ser uma imagem boa, né? Alguém te dando um diamante de 200 gramas Em vez de entregar na sua mão, imagine Que a pessoa vai pegar essa pedra, esse diamante e pá, jogar na sua cara Calma, como jogar um diamante e jogar no rosto da outra pessoa? Para É o que diz popularmente, né? Jogar na cara da pessoa Certamente vai machucá-lo, fazê-lo sangrar e deixar com muita raiva de mim Magoado, chateado Meu doce O ato será motivo de intriga A pessoa vai ficar chata Do nada você me jogou um diamante de 200 gramas na minha cara? Tá louco? Podia acertar no meu olho Podia machucar, né Bruna? Um tesouro virou objeto de dor nesse caso, concorda? Mas se fosse o contrário disso Entregá-lo em volta no veludo Com toda a certeza você ficaria feliz Pois está recebendo uma grande fortuna Mas aí você fala Peraí, essa caminhada está fazendo mal para você? Você está dizendo o que aí? Jogar o diamante no rosto pode machucar Ou se dar esse diamante em veludo você vai ficar feliz? A mesma coisa acontece com as verdades, viu? Ela tem um valor inestimável Mas se é tirado no meio da cara da pessoa Em vez de ajudar Vai machucar, você entendeu? Às vezes machuca muito A nossa proposta é aprimorar a habilidade de comunicação com clareza Diz aqui o Napoleão Rio Na arte de lidar com as pessoas com a interpretação do Jamil Albuquerque Equilíbrio emocional para a gente ser mais agradável e eficazes Capazes de dar um feedback de habilidade Deve-se fazer isso de forma simples Pois o que diz o Russell Nessas palestras que deu no mundo Não é preciso andar muito para encontrar uma mina de diamantes Às vezes está debaixo desse banco aqui Você não precisa andar pelo mundo Para ser um cidadão do mundo, concorda? Outra coisa São cidadãos Que se distinguem pela visão especial Que a gente tem na vida Pelos valores Hábitos É como se fosse um espaço de identidade de fator distintivo Você concorda? As pessoas de êxito Elas parecem ter uma linguagem universal Que independe da sua nacionalidade ou do ramo que atua Pessoas que se fazem respeitar, se admirar Pelas qualidades e competências Que constituem aquele contingente composto Por um indivíduo conhecido como cidadão do mundo São os nobres da atualidade que diz aqui Gostam de ser chamados A boa notícia É que tudo isso Qualidade, competências Inerentes a pessoas de sucesso Pode ser devolvido E desenvolvido Pode ser adquirido de um treinamento Pelo empenho Pela dedicação E da vontade O brasileiro tem a vantagem de ser um dos povos mais amigáveis do planeta Concorda, Ritinha? As amizades fazem parte da cultura Desfrutadas em todos os momentos Como parte natural do dia a dia Fazer desta qualidade Uma faculdade competitiva É a proposta do texto do Russell E nesse papo aqui No momento Mastermind Da nossa caminhada com o conteúdo Eu acho que mais que isso, viu É ter uma personalidade agradável Você conhece alguém que não tem uma personalidade agradável As pessoas mais lúcidas que a gente conhece Vê pela frente Vê pela frente Vê o Kellen O IBH São pessoas de personalidade agradável Como diz o Walter Kautenbach Mestre do desenvolvimento pessoal de São Paulo Ele escreveu aqui, ó Bem no pé dessa página aqui, ó Quanto mais serena, mais forte a pessoa Boa, Walter Quanto mais serena Mais forte a pessoa Pessoas agradáveis, na verdade Elas Elas conseguem agradar pessoas Em torno de um objetivo comum Concorda? Porque Elas vão estimulando o espírito de cooperação A habilidade de fazer com que as pessoas caminhem na direção Da sua visão Exercendo, portanto, o papel de líder Aliás, este é o principal assunto Dessas palestras Desses cursos da Mastermind Liderança Ó, veja bem Raciocina comigo Você que está me vendo aqui Lendo o livro na caminhada Se você conseguir desenvolver Como diz o Inter Duke O Peter Duke Ele foi um grande administrador Grande mestre da administração Da contemporânea Ele queria que as pessoas Tivessem um grande diferencial E fossem competitivos O Peter disse aqui Mestre da administração contemporânea O espírito de corpo De uma empresa O que é o grande diferencial competitivo Sabe por quê? Porque dentro das qualidades Que uma pessoa de personalidade agradável Possui Tem o quê? Habilidade de chamar os outros Pelo nome Nome da pessoa É o som mais gostoso É um som musical Viu Patrícia Santos É mais sonoro Que qualquer idioma Eu conheço um cara Chamado Tomazini É o alfaiete dos craques Me contou uma vez Que um desses treinadores aí Não vou falar o nome Um pouquinho mais Mais velho Na idade da carreira Ele estava com a memória curta Ele chamava o jogador Ele chamava Ô Coiso Coiso Vem se falar para o jogador Ô atacante Ô Anselmo Vai mais para a esquerda Ele fala Ô Coiso É horrível isso, né? É difícil você Se encarar desse jeito Quando você visita uma empresa Ou você vai numa loja Ou você conhece alguém Você não lembra o nome da pessoa Não chama a pessoa pelo nome Ó O nome da outra pessoa Como eu disse aqui É como se fosse música É como se fosse algo doce Para a gente ouvir Chamar pelo nome É mais suave É mais sonoro Em qualquer idioma Quando você chama alguém pelo nome Você está na verdade Valorizando esse alguém Lembrar-se do nome de uma pessoa É uma demonstração de interesse Esse é um elemento Que agrega Valoriza Porque na realidade Revela O desejo de lembrar Da pessoa Que está por trás do nome Tinha um cara Político Você vai saber quem é O Maluf O Maluf era assim Qualquer lugar que ele ia Ele chamava a pessoa pelo nome Só que ele tinha um assessor bom Chegava por trás Esse assessor já ia lá Quando ele chegava Para falar com o cara De barba lá Por exemplo Ele sabia que o cara É Edgar O assessor já tinha perguntado Como é que está a família Já falava o nome da empresa O segmento Perguntava se a família Estava boa E falava às vezes Ah meu pai está internado E tal Aí quando o Maluf chegava Oi Edgar Como você vai Edgar Família está boa Teu pai melhorou E a sua empresa Crescendo hein Esse segmento de oficina mecânica Dá dinheiro Então ele brincava É um cara que prestava Muita atenção nisso Lógico Ele tinha a arte De lidar com as pessoas Dessas que estamos falando Não estou falando político Que nem quero também falar Não dá nem para chegar no mérito Pedro Mourão Meu amigo Pedro Mas era uma ideia boa O nome de alguém É uma chave Que abre o seu universo O nome é o grande patrimônio Do ser humano E é o que se Leva em sua descendência Grande verdade viu Mesmo que a sua herança material Se acabe O seu nome fica para sempre Quando saltamos para dentro da vida Num berço Recebemos a primeira insígnia Insígnia Que é o nome Quando saltamos para fora da vida Através de um túmulo Que fica gravado em nossa lápida O nosso nome Veja só você Por isso Por isso se você quiser fazer amigos Valorize o nome da outra pessoa Se quiser fazer inimigos Pise no nome da pessoa Como? Dando apelidos Chamando de Ô coisa Dizendo que essa pessoa é Careca, gorda Magra, alta, baixa Vesga Existem vários Prenomes Que as pessoas dão Nos apelidos Como queira chamar Que magoa a pessoa Quem é que não teve um apelido Qual que é o apelido Que você teve aí? Ei Simone Oi Simone O Hugo está bem? Eu tinha o lábio de baixo Um pouco maior Tinha não Tenho Me colocaram o apelido De beiço De bater bolinho Bocão Uma vez eu parei No semáforo assim Parou um carro do lado Aqui Uma moça olhou pra mim Olhei pra ela Ela fez assim Só porque eu tenho Um beicinho maior Depois que a gente Fica um pouco Mais velho A gente não liga mais pra isso Pode chamar de beiço De beiço de bater bolinho Bocão O bocão até eu gostava Agora beiço de bater bolinho Não, viu? O foco É sobre valorizar O nome da pessoa Como o foco Desse papo aqui É fazer amigos A primeira grande ideia A primeira grande dica Eu acho Chame a pessoa Pelo nome Por favor Pelo nome Existe um nome Apreciativo Daquele que a pessoa Mais gosta Que acaba virando A sua logomarca Minha filha Caroline Carol Minha filha Marília Mar Rosana Ro Jarbas Beijo de bater bolinho Não Beijo de bater bolinho Bocão Existem nomes Que tem preferência Da transparência Aquelas que a pessoa Recebe uma homenagem A pessoa da família Que é importante Que é famosa Que a pessoa Carrega às vezes O orgulho Outras nem tanto Como líderes Saiba isso Com antecedência Você que é líder Na sua empresa Quer liderança No grupo Na empresa Saiba isso Você deminista No pessoal Como líder Você tem que saber Que isso Com antecedência Agindo assim A personalidade Agradável É florescer E quem tem a habilidade De chamar as pessoas Pelo nome Gera Confiança Mais que confiança Atrai Aproxima Consegue liderar Com mais facilidade Viu Esse é o grande negócio Vai deixando A sua marca positiva Por onde você passar Agora Nesse papo aqui Da caminhada Tem muito assunto Para a gente falar Viu Esse livro A arte de lidar Com as pessoas Do Jamil Buquer Com o prefácio Do Augusto Cury Já passaram De 200 milhões De exemplares Vendidos Viu Muito bom Esse livro Esse livro aqui Na verdade Ele é escrito No estilo Ele é apurado Ele é harmonioso Ele é simples Porque A arte de lidar Com as pessoas Propõe unir A capacitação E o humanismo E o que é isso É transformar A inteligência Interpessoal Numa grande Vantagem competitiva Nesse texto Desse livro Existem práticas Filosofia Princípios Totalmente revolucionários Viu Na verdade Isso aqui É uma possibilidade Fascinante De aprimorar Individualmente E culturalmente O livro A arte de lidar Com as pessoas Não deve ser só lido Como relido E como um livro De cabeceira Mas principalmente Para praticar As técnicas sugeridas Aqui nesse livro São objetivas São inteligentes E de aplicação Simples O Jamil Buquerque Escreve muito bem Isso Viu Representa Um diferencial Enorme No resultado diário Da nossa vida Tanto no relacionamento Como também Na comunicação Interpessoal Quanto profissional Se tiver oportunidade Compre esse livro Inteligente Sintetizado E altamente aplicável Uma valiosa Leitura Para quem quer Praticar a arte Eficaz de relacionamento Com simplicidade Sabedoria Alcançando assim O êxito Pessoal E profissional Viu O Jamil Albuquerque Além de ser Um brilhante Autor Jamil Lopes Albuquerque Ele Além de ser Um brilhante Autor Ele é Conferencista Coach Empresarial Terapeuta Comportamental Eu queria contar Um pouquinho A história Do Jamil Para encerrar Esse lendo livro No momento Mastermind Formado em Economia e Marketing Especialista Em psicolinguística E arquitetura E arquitetura O que mais Jamil Tem uma larga Experiência Em carreiras Tem equipes Em multinacionais Na área de venda Vivência Deixa eu lembrar mais Estratégia Negociação E também E também Muito bom Em oratória Viu Arthur Jamil Albuquerque E aí Brasil Afora Milhares De pessoas Participaram De suas Conferências Cursos Vivências Também Atualmente Ministra Cursos E workshop Em todo O país Além De prestar Consultoria Empresariais E individuais Autor Da escola De negócio Mastermind Grande Jamil Quero conhecer Pessoamente Um dia Viu A Mastermind No Brasil Realiza cursos De filosofia De Napoleão Rio É uma instituição Única Autorizada E credenciada Aqui no nosso País Com cursos De alta Performance Sim